O vice-governador José Paulo Cairolli anunciou nesta quinta-feira a assinatura de uma parceria entre uma empresa gaúcha de propriedade de Vitor Hur e Darcy Giovanella e uma coreana de propriedade de JK Shin. A sociedade dará origem a Nenso Industrial S.A., que irá produzir folhas de Flandres, material utilizado em latas de alimentos e caixas de leite. Tem um significado muito importante para nós, que estamos iniciando o nosso governo, com uma importante parceria de um gaúcho que está se associando aos coreanos, trazendo a segunda fábrica de Flandres para o nosso país e está sendo escolhido o estado do Rio Grande do Sul. Já temos tido algumas tratativas no início do nosso governo e agora está consolidando, está confirmando esse investimento aqui no nosso estado. A fábrica será a primeira do Rio Grande do Sul e a segunda do Brasil. Ela deverá ser instalada na metade sul do estado, em um município a ser definido, e receberá um investimento de 70 milhões de dólares. A previsão é de que sejam gerados 200 empregos diretos e indiretos, e a produção, de 150 mil toneladas por ano, atendo o mercado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e de países do Mercosul. O interesse de se instalar no Rio Grande do Sul é porque é um ponto estratégico para o Mercosul, um dos pontos importantes. Que, instalando aqui no estado, tem os incentivos aqui, que são conhecidos, que é o Fundopem, e para atender o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mercosul. E também o Brasil inteiro, se for possível.